Vira, três minutos. Obrigado, presidente, colegas parlamentares. Quero, aproveitando este momento que estamos iniciando a modernização das relações do trabalho com a flexibilização em benefício do trabalho do trabalhador, eu queria falar também sobre um outro assunto que é importante, que é o fim da contribuição sindical obrigatória em nosso país. Hoje o Brasil abriga mais de 12 mil sindicatos e trabalhadores. Temos uma criação em média de 250 novos sindicatos por ano. Estabeleceu-se uma verdadeira indústria de sindicalismos que arrecada mais de 3 bilhões de reais por ano do bolso dos trabalhadores. Muitos sindicatos, infelizmente, não passam de cartórios, sindicatos de fachada criados para arrecadar o dinheiro do trabalhador brasileiro. A falta de sintonia entre estas instituições e os trabalhadores é imensa. Para termos uma ideia desta grande desconexão, o Brasil tem 100% dos trabalhadores formais pagando contribuição sindical obrigatória. Mas apenas 19% dos trabalhadores, segundo o IBGE, em 2015, são sindicalizados. Isto é, 81% dos trabalhadores brasileiros pagam seus sindicatos, mas não se sentem representados por este modelo sindical vigente. Com o fim da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos que representarem de verdade os trabalhadores terão, por mérito, maiores chances de convencer a sindicalização de seus trabalhadores e a consequente contribuição sindical voluntária. Importante destacar que o fim da contribuição sindical obrigatória criará um ambiente para a liberdade sindical, ferramenta fundamental para o fortalecimento dos sindicatos e de seus trabalhadores. Era o que eu queria registrar, senhor presidente. Carlos, colegas, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.